Gaúchinho Sou dos gremistas, torcida que é maioral Sou do Rio Grande do Sul, onde o céu é mais azul Terra do gremio imortal Terra do gremio imortal, veja esse manto encarnado Eu sou do time do povo, orgulho do nosso estado O meu internacional bate de rilho dobrado Meu sangue corre na veia, está pronto pra peleia O meu gigante colorado Meu gigante colorado, teu time nunca existiu O gremio é tri da América, Penta Copa do Brasil Primeiro campeão do mundo que o Rio Grande já viu Teu time não tá com nada e vai perder de goleada Lá dentro do Beira Rio Lá dentro do Beira Rio, não faz eu te pegar nojo Pra golear meu time aqui, só cedo nascer de novo O caldeirão colorado faz o grêmio botar ovo Somos campeões de tudo, recente campeão do mundo Respeita o clube do povo Respeita o clube do povo Teu time é retrancado O grêmio joga pra frente Contra-ataque disparado Já botamos 5 a 0 e tem mais jogo marcado Prepare a tua defesa Que o meu grêmio com certeza vai golear teu colorado Vai golear teu colorado Meu Inter tem mais valor Somando todos os grenais Meu time é superior Quem manda no gauchão É o rolo compressor O maior time do estado Colorado é respeitado E o grêmio isso é sofredor Na verdade é que os dois times no mundo são respeitados Com o Grêmio e com o Inter Ter muitos troféus conquistados No futebol do Brasil Tamo bem representados Aqui não tem bola murcha Viva a torcida gaúcha Do nosso Rio Grande amado